O Melore brasileiro abre caminhos para um novo tempo na pecuária nacional. O trabalho incansável em busca dos melhores indivíduos. Conceder, criar, avaliar. Ano após ano, a chance de fazer melhor. Ver um bezerro nascer e saber tudo o que ele pode entregar para a sua fazenda. Evoluímos a passos largos. Nos tornamos a maior vitrine da pecuária mundial. A pecuária de corte inaugura um novo ciclo. A proteína produzida aqui faz vistas para outros países. E a qualidade é a premissa para conquistar novos mercados. Nos preparamos para poder conectar nossos clientes com esse novo tempo. Se o momento pede novas experiências, estamos transformando a nossa forma de se relacionar. Abre alas que eu quero passar. Nos próximos capítulos, você entenderá como o Grupo Terra Grande escreve o seu legado na pecuária.